Fala galera, aqui quem tá falando é o Matheus do canal Construx Games e bom galera, hoje eu tô trazendo o segundo episódio da nossa série de Five Nights at Freddy's Meu Deus galera, por que vocês gostaram de todo esse jogo? Caramba meu, eu achei que eu tô sem graça Não jogo, vamos voltar na segunda, se tiveram um barulho de ventilador aqui, é que tá meio calor aqui na minha cidade, então eu prefiro fazer Lembrando se vocês quererem com o Facecam, ah vou botar esse cara aqui, se vocês quererem com o Facecam, Facecam, eita pra eu, com o Facecam Meu Deus Jesus amado, vem pra câmera, vem aqui pro final, sai fora Beleza galera, eu descobri que, mano eu já vou morrer galera, esse cara já tá atacando, Jesus Eu vou levar eles aqui pra câmera 1, parça, nós fica na câmera 5, se eu não me engano Calma aí, eu vou levar eles aqui pra câmera 2, ai meu Deus Jesus, só foi 12 minutos, 12 Tá, vamos ficar aqui de boa, de perna cruzada Ok galera, é, vou conversar aqui um pouquinho com vocês, é, se vocês quererem, eita pra eu, se vocês quererem, deixa eu aumentar um pouquinho Se vocês quererem com o Facecam, 5 likes, nós vai com o Facecam E o canal tá com 17 inscritos, vamos chegar a 20 galera, que eu sei que vocês, nós conseguem, né Mas beleza, galera, é, eu aprendi algumas coisas que não vai virar de 7 threads Se você, onde, eita pra eu, eita pra eu, arruma esse trecho Se você, se você, aperta para, hum, como eu posso dizer, aquela risadinha lá, que eu ficava rindo toda hora Você coloca, Jesus, que suuuu Alucinação, alucinação, é tudo alucinação na minha cabeça É tudo alucinação na minha cabeça Eu não tenho que ver essa câmera, cara Tá, eu tô vivo ainda Galera, eu tô meio gripado também É, também, ai, para de piscar, trem Eu vou levar, ai meu Deus Eu vou levar eles pra cá, beleza Aí, aí tipo, eles pensam que é minha voz, tá ligado Eles vão pra lá Ok Calma Calma Manda eles pra cá de novo Pra ficar bem longe de mim, ok Ai Sai fora É tudo alucinação Sai fora Sai fora, bicho Muita calma Meu Deus Calma, mano Só foi duas horas da manhã Relaxa Ficar te encarando, mano Não tô nem pra você Então é o bichão mesmo Não tem como Mas é o bichão mesmo Ah, mano Por que vocês gostam dessa série Eu só quero ver o que eu fiz Meu Deus Meu Deus Arruma a ventilação Rápido, Matheus Rápido Matheus Rápido Arrumou Ai, meu Deus Eu vi o bicho ali Eu vi o bicho ali Eu vi o bicho Eu vi o bicho Eu vi o bicho Eu vi o bicho Eu vi o bichão Eu vi o bichão Sai fora, bichão São três da manhã Meu Deus Me ajuda Eu tenho que chegar na terceira noite Eu tenho que chegar na terceira noite Objetivo Chegar na terceira noite Chegar na terceira noite Lembrando que saiu um vídeo de Skywars aí, galera Então dê like naquele vídeo Eu tô trazendo um vídeo assim Porque minha família tá em casa É vídeo com speed Só deu trazer esse Five Nights at Freddy's aqui Meu Deus Eles saíram Mas ainda tá minha irmã aqui E minha mãe Meu Deus Calma São três da manhã Eu só tenho Ai, caramba Para a ventilação Fica parado um minuto Agora são quatro horas da manhã, mano Falta duas horas Ai, eu vi o bicho ali Eu vi o bicho ali Jesus, o bicho ali Ai, o bicho Ai, o bicho Ai, o bicho ali Meu Deus O bicho tá ali O bicho tá ali Caraca Meu Deus Cinco da um Dá cinco, dá cinco, dá cinco Só pra chegar no seis Dá, 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 dá Ah, mano do céu Meu Jesus amado Lembrando, galera, que eu não tô mais falando no Twitter Aqui é o meu bicho Eu não tô mais falando no Twitter porque Eu tenho que ir ali E se eu olhar pro bicho Ai Foi alucinação Não, o que isso que foi Não foi Que susto Eu vou jogar porque tá muito pequeno o vídeo Eu vou jogar mais uma noite Vamos tentar de novo Caraca, mano Nossa, essa segunda noite É impossível Galera, eu vou passar a segunda noite em off aqui Porque, meu Deus Só pra eu ver como que é a três Eu nunca fui na três Galera, eu nem vou olhar pra câmera Porque, ó Você vem aqui Já nessa câmera aqui, eu acho Já vai tá a sombra do bicho Deixa eu ver Eu tenho que levar o bicho pra câmera Vou levar o bicho pra câmera dez, mano Lembrando, galera, que eu ia falar lá Que o meu Twitter bugou E eu perdi minha conta Então eu vou fazer um outro Twitter Vou fazer um Facebook ainda E... Me siga A única coisa que eu tô tendo agora É o... Esqueci o nome É, não tô tendo nada agora, né Porque eu só tinha Twitter, Facebook Bugou o Twitter Mas o Facebook eu não tenho Eu não fiz até hoje Eu tenho preguiça de fazer Facebook Ai, ventilação Ai, ventilação Ó, galera Eu juro Eu vou ficar só nessa câmera aqui, ó Ficar só nessa câmera aqui, ó Se der algum erro Eu já aperto Ó, a estratégia, hein Sem olhar pra câmera Beleza Vamos Só aqui Só aqui nessa câmera Porque eu não vou ver o bicho Eu só vou ver quando ele vem aqui na minha cantera E... Jãojoba E jãojoba Beleza Vamos ficar aqui só nessa tela aqui Se pá Meu Deus Lembrando, galera Que vai ser uma intro nova aí no canal É... Que o... O Vini vai fazer pra mim Beleza Uma intro de animação mesmo Não vai ser a intro de letra Tipo, que nem a minha Vai ser tipo uma intro de animação É... Então vai ficar bem mais da hora Uma da manhã Jesus, amado Tá demorando muito pra passar Caraca É... Eu também Caramba Que caminhão, hein Que caminhão Galera Lembrando, se dá muito like Esse vídeo aqui Eita Eita, Giovana Se dá muito like Esse vídeo aqui É... Eu trago um com o Face Capeleta Deixa eu ver Não tem nenhum bicho aqui Se eu ficar Ó, câmera Essa dica aqui é muito boa Né, mano De ficar aqui nessa câmera Porque, tipo Você não vai ver os bichos Não vai ficar com medo Porque geralmente O bicho Isso que eu não entendo É... Eu tô com medo, galera Eu juro Se aparecer Tipo, porque Eles fazem algum erro Tá ligado Aí, se eu não me engano Se eu conversar Em algum trem Desses aqui É, galera Se vocês querem O Five Nights 2 E o 1 Também pode Deixar nos comentários Tá Porque eu tô trazendo 3 Porque o 3 É do Canca Eu nunca joguei o 2 Só joguei o 3 E o 1 O 2 Eu não joguei Vou dar uma gameplay Do 2 ainda Também vou deixar baixado Já o 1 O 1 Eu não gosto muito do 1 Ai, meu Deus O 1 Eu não gosto muito dele Eu gosto mais do... Do... Ai, o que que eu fiz? Ai, eu saí do jogo Please Ai, caraca Galera Mas então Aproveitar que eu já saí do jogo Vou ter que encerrar o vídeo por aqui Se vocês querem mais vídeos Assim De... De terror Assim Deixe o seu like Então valeu, falou Não precisa ser de dar like Lá no vídeo do... Do Skyward Que vai sair Hoje E Five Nights at Fred Também vai sair hoje Então valeu, falou E até o próximo vídeo Fui E tchau, galera Fui